E aí pessoal, como é que vocês estão? Então estamos aqui em um novo jogo que se chama Max Payne 3. Esse então é um jogo desenvolvido pela Rockstar Games, a mesma desenvolvedora de GTA. E é um jogo que eu já queria ter trazido faz algum tempo, porque é um jogo que tem a qualidade de Rockstar, né galera? E vocês que já jogaram jogo da Rockstar sabem como é que é. Os caras sabem fazer jogo e só jogo bom, né? Esse aqui é um jogo muito da hora também e é um jogo que vocês vão ver que ele se passa no Brasil. Pois é, isso que torna esse jogo bastante atrativo também para o brasileiro. E a gente está aqui nessa tela de ajustar brilho, porque a gente vai continuar aqui e ele já vai começar com uma cutscene. Então vamos ajustar aqui e já vamos continuar e já vai começar a cutscene. Então bora lá. Esse lugar é ótimo, é muito confortável. Eu vou ficar se acostumbrado. É hora de se continuar, se continuar com a minha vida. Sim, absolutamente. Agora, como eu disse, foi um tempo há muito tempo. Eu vou ficar se acostumbrado, mas eu vou ficar se acostumbrado. E aí? Eu vou ficar se acostumbrado. em Panamá, ou Hoboken, eu acho. Não, se eu estou honesto, eu só me fico cansado de boozinho. Eu quero dizer, uma vez em um tempo, mas não sempre. Você está certo, não me fazia nada de favor. Talvez eu tenha perdido meu respeito, mas é de volta. Eu estou emocionado, realmente. Eu realmente precisava de um novo começo. Eu acho que você está certo. Eu acho que eu vou gostar aqui. É certamente... É certamente um novo juros. É o meu novo dia, só como você disse. Eu acho que você acha que eu ainda posso fazer um trabalho. O que eu tenho que perder? Aparte do meu peso. Muito engraçado. Ha, ha. Sim, isso é uma espécie de vida, você cê. Eu acho que é assim. Eu acho que vou ficar bem, por favor. Eu acho que vou fazer comigo. Eu sei. Eu acho que vou ficar bem. Eu acho que é um da hora galera então aqui a gente tem a história né a gente joga aí o modo história do jogo aqui é arcade a gente joga um jogo individual uma partida individual no modo arcade uma partida no modo multijogador não sei bem como funciona isso esse jogo de 2002 tá galera um jogo já relativamente antigo mas é um jogo que é muito bem trabalhado né como todo jogo da rockstar então esperem um bom jogo e tanto graficamente quanto de história é um jogo bem interessante e quem não conhece acho que vai curtir então vamos mudar modo história aqui vamos jogar no médio e bora lá so i guess i've become what they wanted me to be a killer some rent-a-clown with a gun who puts holes in other bad guys well that's what they had paid for so in the end that's what they got say what you want about americans but we understand capitalism you buy yourself a product and you get what you pay for and these chumps had paid for some angry gringo without sensibilidades to know right from wrong e here i was about to execute this poor bastard like some dime store angel of death and i realized they were correct i would know right from wrong if one of them was helping the poor and the other was banging my sister capítulo 1 ó são paulo já i'd arrived in sao paulo few weeks before i was working a protection detail for the kind of people who need protection in town like this and what kind of town was this one where i didn't speak the language and they didn't water down their drinks so for now we seem to get along just fine of course that was about to change hey brother hey how's the cocktail scotch i never mix my drinks yeah at least not on duty something like that man that favela is big yeah nothing like the view of extreme poverty to make a penthouse cocktail party really swing i guess they call it trickle down economics that's funny it's supposed to be a charity thing drink and give money i don't know something for the kids hey listen man we better look lively this place is a nightmare you just got cowboys running security downstairs something rotten in the air that didn't mean much there was always something rotten in the air the family we were protecting were local celebrities rich parasites with delusions of humanity the kind of people who end up in glossy magazines or body bags depending on how their luck runs so where are they all i see rodrigo over there talking to that guy yeah i don't know him that guy next to him he's some kind of cop i think i'm not sure serious though big end cop anti-gang sort of thing i can't remember his name so who's this guy that guy's a plastic surgeon or some kind of surgeon tummy tucks and cock implants look at marcel still dances like a fool guess that's what a european education and a coke habit will do ricky martin look alike it's very funny max oh excuse me i was mostly working for rodrigo bronco a local businessman built things did some charity had things named after him won awards owned things people one of the trophies he had won was his wife fabiana she was hot and wanted to be dangerous some good genes trying to fight their way out of a cesspit she'd married well and was now at leisure to regret her good fortune they got along as well as any rich workaholic and his younger airhead wife tend to get along they mostly ignored each other she spent a lot of time with his coke head younger brother marcello he was a good time guy if your idea of a good time was an expensive suit a bottle of champagne and nothing between the ears the middle brother victor had just walked in he was a local politician guy was smoother than an oil slick on an iceberg and about as toxic the rest of the crowd i didn't know but i could imagine the types people who know if they drink enough they won't have to feel guilty about their good fortune suddenly things turned real ugly felt like our hangovers arrived right on cue and now there were two idiots at the wheel clear it was my own safety i was concerned about trophy wife or not i said i would protect the girl i hope that i hadn't lost my edge along with the external shift esquerda a senhora bullet time for the camera um the ah a uh um the tomar come here okay Essa foi a mulher perdida, só que essa vez ela não estava chamando mais vodka no seu Cosmo. Ela estava fora em uma das escadas. Estava em uma das escadas esperando que nos pencasse de luar. Não seja estúpido! Não seja estúpido! Deixe-a ir! Vamos lá! Talvez tenha sido estupidez, drunkenness, ou talvez ambos, mas antes que eu sabia, eu estava voltando a tomar riscos insano, tentando salvar as mulheres. Apenas duas! Meu Deus, ele vai se jogar, maluco! Nossa! Mas não foi... não foi ele não, foi na cabecinha que eu tirei. Tranquila! Tranquila! Nós cuidamos disso! Pronto de trabalho! Você precisa de uma mão? Não, você! O que diabos é Rodrigo? Eu não sei, cara. Obrigado. Alguém tem que ir encontrar ele. Está tudo sob controle agora. Fica tranquilo. O que você fez com ele? Beleza. Agora foi. Tem um maluco ali, velho. Esperar ele botar a cabecinha. Nossa. Tem aqui um Trabuco aqui, né? Como é que é isso aí? Desacelerar o bullet. Tinha nada atirando. Nossa. Cara. Esse aqui é a mesma arma? Deixa eu ver. Não. Diferente. Parece que eles estavam levando ele dentro do baixa. Talvez eu ainda tive um golpe. Rodrigo era muito rico um prazer para eles lhe derrubar. Claro que eu teria que trabalhar bem para ele voltar. Mas eu sabia que os caras ruins queriam o Boss vivo. Dove muito quanto eu fiz. Não dá pra tomar uma na jéssica. É um pouco de saúde. Ah. Bota alguém na cabecinha aí, porra. Porra. Não. 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 ali foi um está quase morto, acessine o inimigo para ter uma última chance botões piscando, abre portas e portões a bolsa de controle estava na piscina para o lado da porta vamos aproximar aqui esse maluco tomou de tiro, não está escrito não procure por pistas, examinar foto foto perdida examinada, tá bom eu não queria fazer isso mais do que eu já tinha consegui, consegui vai dar tempo ae boa vai estar tudo bem, Sr. Bronco não, não sei se eu estou aqui o jogo ae boa o joguilar, beleza, calma ae boa o joguilar, beleza, calma Vem. Vamos. Vamos. Ajuda, cara. Chama uma ambulância! Vamos. Ajuda. Ajuda. O que diabos? Você fez bem, Max? Você diz assim. Não parece tão bom. Ei, o que poderia ser melhor, hein? Os bons caras estão reuniados, e o Comando Sombra estão mortos. Eu acho. Então quem é esse cara? Não sei. Algum tipo de policia. Um outro lado da polícia. Não é Ufe, mas... Os policiais normais. Eu não sei como essa coisa. Política. Em todos os lugares, política. O que é isso? Caramba, Max. Você parece meio batido. Vamos pegar esse lugar de casa, e então eu vou te dar de casa também. Vamos. Vamos. Legal ver essa representatividade do Brasil, né? Em um jogo tão grande quanto o da Rockstar. Não. Em casa, é hora de fazer R&R. É a única maneira que eu sabia como. Ah, não. E com isso, acho que eu estava pronto para a cama. Um pouco de dias depois, ele voltou para o trabalho, e levou para a noite para a noite, para que eles pudessem recuperar de suas roupas com mortalidade. Depois de novo, o que eu esperava? Esses eram os tipos de pessoas que vão para os clubes e helicópteros. Fabiana trouxe sua irmã, provavelmente para que ela pudesse mostrar o quão rica e feita era sua vida. E, cara, ela começou a aprender o significado de rica e feita. Max, eu estava falando com você. Desculpe, o que foi isso? Eu diria que nós conseguimos fazer muitos escravos, Manuel. Mas nós ainda estamos aqui. Obrigado a você, Max. Eu ganho a minha vida. Não foi apenas ele, hein, baby? Oh, sim, Marcelo. Eu tenho certeza que você fez muito para salvar todos. Você provavelmente está preocupado por ter o sangue na sua roupa. Muito engraçado. Obrigado, Max. Eu não sei o que eu faria sem a minha irmã. Eu vou passar mais tempo fazendo algo útil. Você sabe que ela trabalha na favela. Ela é a boa irmã. Oh, desculpe. Você ouviu, Fabiana? Mais corpos foram tornados e mais pessoas foram mortos. Isso é horrível. Alguém dizia Paz-Q. Eu estou brincando, mas é uma cidade legal, mano. Ei, aqui estamos. Caraca! Cao! Eita! Boa sorte Boa sorte Boa sorte Boa sorte Boa sorte Boa sorte Eu amo essa vista É um lugar realmente tranquilo para ficar, sabe? Fazer um pouco de negócio, ter mais divertido Eu também preciso Estou trabalhando muito forte Como um fã durante Fletchewiki Como o meu irmão dizia Você gostou disso, Max? É muito engraçado Marcel, Fabiana Você lembra minha irmã Giovanna? Claro que sim, Fabiana Eu estou feliz que você está com nós Eu ouvi o que aconteceu, eu te esqueci Mas você sabe como é? Eu não queria que você Ei Marcel, Marcel Eu acho que eu poderia ter um investimento interessante para o seu irmão Nós vamos chamar ele, homie Eu não vi ele Na última semana foi Fletchewiki Meu Deus, Egypt, mas tão beijão Você conhece Anastasia? Oh sim, eu conheço Anastasia Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus São velho Meu Deus Eu amo ат Vater Olha as figuras, né? Olha as figuras. Olha as figuras, né? Esse tipo de lugar fez-me querer puxar. Eu tenho uma verdadeira bebida para lidar com a música eletrônica e as pessoas robóticas. É muito isso aí. É muito isso aí. Oh, Max, eu amo você, cara. Você é verdade, sabe? Oh, gente... F*** eles. As pessoas me falam. Eu acho que... Eu acho que eu amo uma mulher errada. Oh, desculpe. Fabio! 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 Ah, meu c****! Eu amo você! Muito bem, irmão! Muito bem! Muito bem! Caralho! De novo, mano! Caralho! De novo, mano! Carra porra! É muito tiro! Nossa, agora, galera! Hora da ação! Toma uma! Toma uma! Toma duas! Toma três! Toma quatro! Peguei aí! Peguei! Nossa, peraí! Toma! E aí? Eu não vi isso vir, mas isso não foi uma surpresa. É difícil manter o seu olho na bola, através do baixo de um gulho. Eu apenas esperava que eu pudesse chegar a Fabiano e Giovanna em tempo. Onde é que está a galera? Foi pra cá, né? As portas foram feitas feitas. Eu não precisava meu português para o Fraise de Começador para saber o que estava acontecendo. O cara fazendo o som era o mestre. Ele estava enviando-os para me tirar do outro lado. E, certamente, alguns segundos depois eu tive alguma companhia no pão de dança. E, certamente, eu estava carregando o seu olho no chão de pão de dança. Eu estou criando o proibido através da Floresta. Eu estou cumprindo o seu olho no chão de dança. Eu estava cumprindo o meu chão de dança. E aí? Ele está caindo! Eu estou criando o seu olho no chão de dança. Eu estou cumprindo o meu chão de dança. o que é esse bando de filo da puta? exatamente não é bom, alguns garotos pegam a Giovanna e a Fabiana o que? Jesus, Max, eu estou no caminho não, 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 estive no chopper, precisamos sair daqui eu vou encontrar isso vem aqui, sai, 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 sai eu não posso ficar aqui, eu preciso que você coloque essa porta por trás agora eu vou sair daqui . 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 O que é isso? eu só tomando tirambaço aqui beleza os dois na cabecinha Nossa olha só tá rolando as comidinha da hora a tia tênis eles estavam ainda vivos, ao menos essa equipe estava começando a parecer muito como os amigos dos gatecrashers da semana passada. Esses caras tiveram problemas reales com os Broncos eles estavam voltando para terminar o trabalho, eu pensei que era hora de começar a fazer o meu nossa tomou na boquinha, eu acho que não hein nossa só dormiu, dorme, tudo tranquilo né, de boa ah porra, e agora velho, fazer o que, nossa, sério mesmo o maluco é bravo velho que uma vista, eu acho que meu tempo em São Paulo não era muito o salário pagado com o sonho que eu já prometi pelo menos eu estava sendo pechado quando eu era uma classe de psicópatia esses caras não estavam brincando, esse lugar era como baghdad com g-strings alguns segundos mais e eu tinha dado algum pobre street cleaner um bom começo para o dia e agora eu tinha um carro para encontrar meu deus come on come on jesus max, eu não posso deixar você só por 5 minutos o que aconteceu lá? eles nos derramaram os mesmos deles da festa, eu acho eles pegaram as garotas, o Marcelo mas ele está aqui agora olha, não se preocupe com mim, meu amigo eu sou o cara que te pagou muito dinheiro para me proteger sim, mas o que você estava bebendo? eu acredito que eu era você vai tentar ficar lá por 5 minutos sobretudo olha oh, aqui eles estão vamos 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 vem vamos vem 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 Apenas! Você pode perder ela! Dê-me um descanso. Dê-me um descanso. Ele tem ela! Vá! Vá! Não se preocupe, eu estou aqui! Se nós pudermos sair dessa linha? Você vai para o ar! Isso é uma promessa? Vamos lá, vamos lá! Meu Deus! Eu estou ficando por aqui! Eu vou isso! Olha! Olha! Ela está lá! Ele está lá! Ele está lá! Eu estou ficando por aqui! Ele está lá! Eu tenho de acordo com o seu corpo! Eu tenho de acordo com o seu corpo! Ela está indo dentro, Passos! Pegá-nos lá! Ok, eu estou indo para o helipadão! Nossa! Carte! 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 Vem! 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 Eu sector... eu tenho, eu gosto de pegar a cor... Oh! Meu Deus! Bora, bora, bora! Que bom! Ai, boa! Bora, bora, bora! E aí é mais bora bora a cara mano como assim já que tá vindo esses malucos aí que eu não tô enxergando velho E aí aí é um demais demais E aí E aí E aí e aí E aí E aí Beleza, estou amando, galera. Vamos lá. Beleza. Não pega nada, não pega nada. Aí, boa. Nossa, queima a roupa esse aí. Ele entrou aqui, né? Caralho. Isso foi um problema. Onde diabos... Giovanna! Giovanna! Max! Aqui! O que está acontecendo? Onde você estava? Você está bem? Você está bem? Não se preocupe, eu vou sair daqui. Basil, onde ele está? Ele está bem? Eu preciso fazer um retorno rápido. Ele está bem. Ele está lá. Meu Deus! É Caúl! Giovanna! Caúl! 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 Giovanna! Ei! Não, nada. Parece que eu não era o único cara aqui, que tinha tomado o olho da bola. Você está bem? Minha maldade era a bebida. Passos era a irmã. As coisas estavam se tornando bem uglas nesta cidade. A garota da bossa estava desaparecida. E parte de mim desejava eu também. Caralho, mano. Só presepada. Onde foi se meter essa família maluca aí, velho? Guardar a costa de gente maluca, vai fazer o quê? É só esses B.O. aí mesmo. Ih, rapaz. Es corto. Mas eles estão na América. Nós não temos tempo para a América. Eu sei, você está certo, Marcelo. Não é como eu não tenho dinheiro para pagar. O pai fez um monte de dinheiro. Nós sempre fomos objetivos. Todos sabemos isso. Mas o quanto isso me preocupa, eu não vejo que nós temos uma escolha. Talvez depois que pagamos, descobrimos quem fez isso. Nós temos... Mas todos sabemos o que eu estou dizendo. Quem você acha que está objetando a sua família? Haters. Quem pode dizer? A vida em este país não é fácil. Você pode ver isso. Eu tento fazer o negócio da maneira correta, mas isso não é sempre possível. É claro que eu fiz inimigos. Mas eu também peguei muitos preços. Eu não tenho ideia. É provavelmente aquela gangueira que está tentando... Eu não sei. As pessoas que eu sei, eu tenho tentado acertar a esse grupo. Comando Sombra. Eles não são de qualquer outra favela aqui. É o link com o negócio de drogas. Não. O que eu tenho que fazer com drogas? Nada. Todo mundo quer dinheiro. Eu só quero a minha esposa. Nós podemos levar o dinheiro para eles. No Resistance ao vivo. Olha a merda. Estádio Galáxians. Ainda é que os caras vão fazer o negócio. Né velho. Olha a merda... Olha a merda que eu falei. Bota a arma no chão. Bota a arma no chão agora. Não faça nada estúpido. Me mostra o dinheiro. A merda, abre a bolsa e mostre-me o dinheiro. Depressa, porra! Depressa! Sim, rapaz. Vem! Caralho, eu tomou um tiro também. Não gostei do jogo que estávamos jogando. O dinheiro foi perdido e eu estava o próximo se eu não sair daquela fielde. Caralho, velho. As bolsas vêm de longa corrida. Vem! 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 Eu fui me derrubado mais vezes do que eu me lembro. Mas isso me sentia diferente. Talvez o sucesso me envia uma mensagem. Tentei dizer que minha sorte estava finalmente a sair. Ou talvez eu apenas me derrubou uma ardeira e estava me derrubando como qualquer número de fãs que foram derrubando com armas. De qualquer forma, eu estava me derrubando rápido. Caralho! Caralho! Está indo. Está cantando a despedida. Está cantando a despedida. Vai, tiozão. Bora! Caminha! É. É. Esse cara com o bag deve ter pecado. Ele está me derrubando todo o lugar. Ele não é o único. Vamos lá. Eu acho que ele foi assim. É. É. Então, é isso. O meu dinheiro de retiração. Minha sangue no sangue. Minha sangue a 401k. Uma chance de beber para liberdade enquanto chaperone pessoas em torno da cidade. E de assuntos que as pessoas pobres não se acertarem muito perto. A broxura certamente não mencionou nada disso. Caralho! Vamos voltar, irmão! Espere um segundo! Não tem problema Eita Ficou brabinho, ficou brabinho Ficou brabinho Ficou Vamos lá Colocamos Colocamos Ok, não se fico Então agora? Ensuremos que os caras de verdade ganham dinheiro O que você acha que foi? Tivemos para a casca de fome A festa de vinho e cheia Não tem ideia, é o irmão São Paulo Poder ser alguém Qualquer um com acesso a armas de fome de pesquisa e atrasar É praticamente todo mundo Ótimo Então, o que agora, Einstein? Eu acho que nós Vamos pegar esses Comandos Sombra E fazer certeza que eles sabem que não tentávamos enxergar elas Outro jeito, Fabiana Ela não irá voltar com essa máquina Vamos, vamos Vamos, vamos Tô bem no bracinho É, rapaz Tô chegando aqui Que dada Tô Comenta Na boca Espere Comenta Essa é a minha Onde é que você deve estarra? É É Você está tão bom em mim O que é que está acontecendo? é uma porra ela pura fala que aconteceu lá em paz e nos atacou e aí tá tremendinho tá tremendinho agora e rapaz e aí você não sabe é sério mesmo que você não sabe olha vou contar até três em mal falar em a dublagem tentando falar português é uma viagem eles são policiais são policiais eles são policiais ah tá vendo já vai com deus é é isso nossa no coraçãozinho ele esse aí foi como nossa maluco foi apagado ele é rapaz a agulha água nada água sempre cura Entra ali, entra ali. Não, aqui, pule aqui. Essa porta aqui, fecha a porta de pressa. Ei, peraí, não me deixa aqui sozinho. O que, seu viado do caralho? Cadê a porra do Ziro? Ei! Já deu uma bala na sua cabeça, filho da puta! Ei, ei, morre, tô violado, filho da puta! Eita! Eles parecem bonitos? Eles são policiais? Você me disse. Eu não acho que não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não! Vamos lá, eles estão seguindo o dinheiro. Eu tenho suficiente desses colegas. Pegue, pegue, pegue! Pegue, pegue! Pegue! Pegue. Pegue! 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 Nossa, tomou na carinha aqui dali, hein? O bagulho é frenético, né, galera? Ah, maluco. O bagulho é frenético, né, você acha? Olha esse flac, Jack. Esse é o carinha, esses caras são realmente financiados. Sim, eu percebi. Eu vou te dar um para o Natal. Vamos, 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 vamos. Nós temos um sniper em nós. Nós vamos com ele primeiro. Eu só tenho um braço. Não há tempo. O dinheiro vai ficar muito longe. Nós temos que ficar com o cara com o bagulho. O bagulho? O que ele vai tomar? Espera aí. Jogo rápido aqui. Vamos pegar as balas aqui do maluco. Aí. Aqui. Aí. Beleza. É isso. Vamos lá. Bora. Aí. Boa. Beleza. Vai. Boa. Você está indo por aí, cara. Superозможно. Pega. É muito sério. Mano, esse maluco não morreu ainda, velho? Morre, porra. Tô. Eu vou atingir prima. E aí, foi? O que foi, hein? Caramba, o que é isso aqui? Tarnar mancha de sangue. Por isso, o dinheiro do sangue ainda estava morrendo. Pistas. Eu sempre tenho que ir primeiro. Era hora de introduzir nosso amigo de sniping a algo mais intima e de curta. Era hora de introduzir nosso amigo de sniping a algo mais intima e de curta. Caralho! Por que eu sempre tenho que ir primeiro? Era hora de introduzir nosso amigo de sniping. Tem alguém que está atirando de lá, que eu não estou enxergando, irmão? Você tem a opinião, a ideia de quem a gente é! Ah! Aí! Boa! Ah, tinha um maluco ali, ó! Dormiu? E aí? Ah, esse maluco estava de... O que é que eles tinham que saber? De um sniper, velho? Por isso que ele estava me matando. O tipo de caixão não está quieto por muito tempo. E esses garotos gostam de roupas caras. Aqui, coloque isso. Tem uma melhor chance se nós dividirmos. Parece que sabemos o que estamos fazendo. É o tamanho do trabucu. E aí? Não falo muito rápido, irmão. Não falo muito rápido, irmão. Não falo muito rápido, irmão. Parece que ele está chegando dos estandos. Você pega os outros. O que é que você diz. Ok. 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 Não precisa se detirar, rapaziada. Ele não é de jeito, rapaziada. Continua, continua. Tudo bem, eu estou em seguida. Parece uma loja de VIP ou algo. Vamos ver. Vamos lá. O que está acontecendo, Max? Exatamente o que parece. Vamos lá. Vamos lá. Nossa. Tá, tá, tá. Vou pegar a bala desses malucos aqui. Só os tirinhos na perna. Espera aí. O cara achou mesmo que ia se esconder ali. Vou pegar as balas aqui. Vou pegar a bala desses malucos aqui que precisamos de munição, galera. Tem uns remédio aqui. Peguei. Aí. Boa. Toma, toma, toma. Boa. Isso. Não sei. Estou procurando algo que não está aqui, acho que. Parece que é algum tipo de elevador de defesa. Tem uns vendas em portas. O que você imaginou? Olha que ele está aqui. Estou procurando. Não sei. Eu acho que não está bem. Você perdão o dinheiro? Não. Apenas pessoas que choque em mim. Os clientes que nos saibiram que 가져m um amigo. Ok, eu estou no estande superior. Eu vejo você. Cuidado, você tem companhia. Ei, olhe. Você tem outro sniper em você. É isso que você chamou de correr? Estou procurando, Max. Estou procurando aqui. O que é com o filho com o dinheiro? Não sei, mas deve estar ainda nesta área. Espera. Espera. O que está acontecendo, Passos? Caramba. Tem toda a gangue na frente de meu caminho. Estou quase fora de armazenamento, mano. Estou procurando. Ok? Estou procurando um pouco de espaço. Estou voltando, mano. Eu soubeu pessoas. Estão me encerrando. Estou me encerrando. Estou me encerrando. Estou se encerrando. Estou se encerrando, meu amigo. Estou indo pra mim, seu amigo? Estou obrigado. Estou tranquilo, cara. Estou abençando que estou procurando. Estou abençando, cara. Caraca, o maluco saiu capotando lá. Nossa, toma. Na mãozinha. Dormiu. Olha o tiro. Aonde, onde, onde? Aí em cima. Aí, boa. Fica de boa, fica de boa. Onde? Ali. Não vi que tava vindo, gente, ali. Calma. Nossa, vai ser na cabecinha. Toma. Aí, rapaz. É disso que eu tô falando. Bora, tiozão. Esconde, esconde. Aonde? Ali. Boa. Boa. Nossa, no popote. Estou fazendo uma olhada para ela. Isso foi demais. Estou chegando antes de mais. Está claro, Max. Caramba, mano. Isso não foi divertido. Escute-me. Você vai para o chopper. Temos que estar prontos para sair daqui. Acho que vou ficar com o dinheiro. Parece um plano. Estou chegando para um plano, amigo. Caramba, Max! Agora temos outro sniper. Deixa eu lidar com esse cara primeiro. Tudo bem, mano. Estou indo também. Estou em contato. Vou pegar esse doidão. Cadê ele? Ah, porra! Ufa! E aí, velho. O lugar foi como Fort Knox. Ei, Passos. Passos. Eu tenho você no caderno de segurança. Onde você está? Não sei. Em algum lugar nesse estadio. Jesus. O que está acontecendo aí? Eu acho que os caras que vêm para roubar nós estão vindo para terminar o trabalho. Ei, Passos. E me lembro de novo. Quem são esses caras caras? Um tipo de paramilitares. Eu não sei. Paramilitares? Um esforço de direita para o ex-cops militar. Eu não sei. Mas eles podem lidar com armas. O que está acontecendo agora? O cara está pedindo por sua vida. Ele está dizendo que Fabiana está sendo construída E aí, Ele vai morrer. Morreu. É, rapaz. E aí, ele vai morrer. E aí, ele vai morrer. Agora, nós perdemos uma espécie e três milhão. O irmão vai nos dar uma cotação ao ponto de vista. Isso é ruim. Tudo bem. Vamos lá. Vamos sair desse lugar. Cuidado desse cara na tralinha. Eu vou encontrar na tralinha. Eu vou fazer um rosto para o rosto. Eu tinha uma caixa na minha segunda favorita bebida. E a única maneira que nós estávamos capazes de voltar a Fabiana agora foi uma instalação. O que eu não invitaria os convidados foi que eu estava acabando de jogar soldados. Boa. Boa. Aqui o cara não nos pega mais. Nossa. Ele foi a queimar roupa. Ok. Eu vou lá. Bom, faça rápido. Acredite-me, eu não vou tirar isso. Ah! 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 Ah. Ah. Ah! Ah! Temos que destruímos o lugar do São Paulo do São Paulo. Na volta, era estranho como os policiais nunca apareciam. Mas as coisas tinham um hábito de apenas fazer sentido para mim. Na volta, eu tinha um tempo para resolver eles. Isso é uma ideia ruim. Vamos acabar com isso! Eu tenho o bairro. Eu sei. Você sabe como fazer uma entrada, mano. Agora vamos sair daqui! Por que eu vou ficar aqui? Não é você? Não é aqueles dois? Pelo menos nós sabemos onde ela está. Sim, fantástico. Um dia bom de trabalho. Trânsito nos encontrar, Max. Claro, trânsito nos encontrar o mesmo jeito que você encontrou eu. Ficou em uma barra. Ficou com desigualdade. Eu estava sentindo na barra por três horas ou cinco anos, dependendo de como você olha as coisas. Eu tentava não olhar as coisas. Eu tentava não pensar em quando foi que minha existência se tornou menos sobre as coisas que fazem as pessoas, e mais sobre os holes que perder essas coisas deixam atrás. Mas eu não estava fazendo um trabalho muito bom. Oh! Put a música! Estes pricos me amando por dias. Eles eram jovens 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 jovens. O melhor do líder, acho que o nome dele era Tony. O pai dele era um jovem bem conhecido. Prodeiro de droga, racqueteiro, pila da comunidade de Nova Jersey. Line-o, 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 line-o! Vamos, vamos! Onde estão os donos? Esse cara tinha uma sensação bem desenvolvida para Nova Jersey. Sério? Eu pensei que eu te disse de sair daqui, velho. Sim! Sim, velho, velho! Sim, velho, velho! Sim, velho, velho! Você acha um pico, né? As personalidades de sua própria, e eles só concordam com tudo que você disse. Muito engraçado, velho. Ele está pegando ele. Pegando ele. Pegando ele. Isso é engraçado. Sim, tem que se desligar. Sim, tem que se desligar todos os policiais, você vai na TV. Sim. Conta algumas brilhas sobre como você chegou a sua esposa ou alguma coisa. Sim, onde está a pequena velha? Ou... como você se envolvete com os mortos. Ah! Eu soube essa cidade, amigo. Isso é uma boa linha. Você praticou isso em frente da minha esposação? O seu pai possui essa cidade. O meu pai querido, um bom pai, um tratamento de droga e murder. Você não é nada só um homem. Tchau. É muito pequeno Hum! Lembra-me? Pasos. Jau-pasos. Vamos para a academia juntos, mano. Você não lembra? Isso voltou muito longe, amigo. Eu passei 5 anos no prédio na Bronx, trabalhando homicídio. Eu quase me peguei, mano. Eu me deixei. Ficou em trabalho privado. Aqui, Centro-America, Brasil, onde minha família vem. Todo mundo. Ah, isso é ótimo. Trabalho e vejo o mundo. Isso me deixa ocupado. Eu me cuidado com as pessoas, sabe? Guardando o corpo adequado. Um pouco de treinamento para o Max. Bem... Por que você vai voltar para o sol? Pesos. Foi ótimo acompanhar. Pelo menos deixa eu te comprar uma bebida. Sim, claro. Qualquer pessoa pode me comprar uma bebida. Ok, duas mais. Isso é o jeito que fazemos no Brasil, garoto. Eu tive que admitir que eu gostei do cara. Ei, outra vez, outra vez. Max está comprando. Ele tem um ótimo set de histórias. Mas eu ainda não me interessava em tornar uma bebida de novo. Saúde. O que? Eu não vejo como vou para o Shakespeare ou algo? Para... Saúde! 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 E olha... É uma merda. Você acha que você tem algo a dizer para mim? Sim. F***-se. Eu não gosto de espixas que me dizem que me f***-se. Bom, bom para você. Agora f***-se. Não 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 f***-se. Mas desde aquele momento, eu estava morto nessa cidade. Não f***-se. Não f***-se... Bom, galera... Esse foi MaxPen 3. O jogo é frenético. É um tiroteio atrás do outro. Não para. É treta toda hora. Mas é isso que faz o MaxPen ser o que ele é. A história deste jogo é bem complexa. Os riquinhos lá do Brasil. Arrumando treta com um traficante, com um bandido. E o cara que agora é da costa dos malucos. Tem que ficar se botando na frente para proteger. E agora tá mostrando meio que um flashback De como que ele encontrou passos lá E a pegada desse jogo Ela é muito interessante E sem falar que é jogo da Rockstar Então é um jogo muito bem polido Muito bem trabalhado E essa franquia do Max Pange é bem estabelecida Com outros dois jogos também Mas por hoje é isso Se vocês curtirem posso trazer a continuação Da história do jogo Que é como eu falei frenética Um tirotei atrás do outro É uma treta atrás da outra Mas por hoje vai ser isso Espero que vocês tenham gostado Clique em gostei se vocês gostaram Compartilhe com seus amigos Que ajuda muito na divulgação do vídeo E se por acaso eu for novo no canal Peço que se inscreva E ative o sininho Para receber notificações de vídeos novos Beleza? Então é isso pessoal Muito obrigado a todo mundo que assistiu E valeu!